Música Superior Tribunal de Justiça abre inscrições para vagas reservadas a magistrados no CNJ e no Conselho Nacional do Ministério Público. Os editais de abertura de inscrição foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico. São duas vagas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reservadas a juiz federal e a juiz de tribunal regional federal. E uma vaga destinada a juiz no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Os candidatos devem se inscrever enviando o formulário preenchido com um currículo em formato padronizado até o próximo dia 31 de julho no e-mail correspondente à vaga desejada. A competência da Corte para a indicação de integrantes do CNJ e do CNMP está prevista na Constituição Federal. Música Música